E aí pessoal, mais um videozinho aqui pra vocês aqui, nós estamos continuando a nossa descida Pra os vídeos não ficarem muito longos, eu prefiro colocar uns vídeos de 10 minutos Que nem todo mundo tem tempo de ficar meia hora, né? 40 minutos em um vídeo Então eu prefiro deixar os vídeos em dois pedaços de 10, 11 minutos, 15 no máximo Porque aí dá pra todo mundo assistir, tá certo? Mas fala aí pra gente nos comentários, você gosta de vídeo desse tamanho, entre 10 e 12 minutos Ou você gosta de vídeo longos, de 30 minutos Fala pra gente, que a gente vai ajustando aí e vai deixando pra agradar todo mundo, tá certo? Pra quem não me conhece, eu sou Elias Santos, do canal Força Natural E a gente faz vídeo quando a gente vai pro trabalho e quando a gente retorna do trabalho Mostrando a movimentação da cidade, tá? Mostrando a nossa linda cidade, Maceió, tá bom? E é uma satisfação muito grande a gente produzir esse conteúdo pra vocês Falar um pouquinho da nossa cidade, mostrar um pouquinho da movimentação dela Do tempo, como se encontra na cidade, né? Do trânsito, que às vezes tá bem complicado Hoje é domingo, hoje tá uma maravilha É só passeio mesmo hoje assim, ó Tá? Se você... Você tá vendo aí o trânsito livre é porque é domingo hoje E por isso que... Que tá tão livre assim Maravilha? Vamos descendo aí em direção ao farol Aqui ainda é Pinheiro Lado direito, lado esquerdo é Pitanguinha E vamos que vamos Já estamos aqui no... Bem próximo do CEPA, né? Do CAGB Lá na frente você já dá pra alcançar ali Deixa eu baixar um pouquinho o som, que tá muito alto Já dá pra alcançar ali, é... O elevado do CEPA, dá pra ver Né? E a gente tá aí descendo pra ir pra o trabalho Já gravamos um pedaço do vídeo lá do Hospital Metropolitano até o cruzamento da Gruta E agora nós estamos aqui Fazendo essa segunda parte aqui Pra deixar dois videozinhos pra vocês top aí Da movimentação tranquila da cidade de Maceió No dia de hoje, tá certo? Muito obrigado a todos que estão sempre por aqui com a gente Não se esqueça se puder E se possível, arrochar o dedo no like aí Tá? Enfim o dedo no like E vamos que vamos O tempo tá meio que nublado Choveu bastante ontem De ontem pra hoje choveu bastante Tá certo? O tempo até deu uma esfriada É... Mas hoje o sol abriu Um pouco, né? Meio acanhado Aquele solzinho de chuva Que a gente já conhece aqui no Nordeste Não é o verdadeiro rei do sol Mostrando a sua cara E sim um solzinho Meio Acanhado, né? É... Com aquele jeito de Se eu der moleza A chuva vem E é dessa forma, tá certo? A gente aqui Como conhece a cidade Conhece o tempo da cidade Então a gente Sabe as artimanhas do tempo Conhece muita coisa Relacionada às artimanhas do tempo Tá certo? Então pessoal Vamos lá A gente já tá chegando aqui No nosso ponto final Né? Onde a gente vai Encerrar o nosso... O nosso vídeo Dizendo a vocês que É uma satisfação enorme Ter todos vocês comentando Nossos vídeos aí Muito obrigado aí Um abraço aí ao... Dronizada na área Vou até dar uma olhada Num vídeo dele lá Se ele colocou vídeo novo Que eu gosto dos vídeos dele Eduardo Peri na BR Também outro parceiro aí Que faz vlog de rua Também em Natal Eu faço em Maceió Ele faz em Natal O Anastácio Vlog Faz em Fortaleza Tem o Bruno Motovlog Também que faz em Fortaleza Tem o... Tem o Ricardo TV Solidária Que faz alguns vídeos De moto... É... Bike Vlog Também em Fortaleza Tem uma galera boa aí Que faz o trabalho aí Acontecer, tá certo? E a gente tá aqui também Vem trazendo esse conteúdo Massa aí pra vocês Nosso dia a dia E quem quiser conhecer também O nosso outro canal É um canal... De... Resumo... De outros canais Que fazem ação social É... Aqui no... No Nordeste, né? Em especial ajudando pessoas Que estão passando necessidade aí No nosso Nordeste Grande Nordeste aí Então... A gente faz Avaliação de alguns canais Né? E... E também a gente A gente divulga Aqui as ações sociais Desses canais Tá certo? Então pessoal Fiquem ligados Fiquem ligados Que nós estamos Já chegando aqui No nosso local Do trabalho Vamos encerrar A nossa... A nossa gravação Por aqui Nesse momento Tá certo? E dizer a vocês Que foi Uma honra Muito grande Ter vocês Por aqui Com a gente Beleza? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Um abraço